Crianças, na nossa aulinha de português, estamos finalizando o livro 2 e estamos na página 86. Vocês vão pegar o livro e acompanhar a leitura que a tia vai fazer para vocês e depois responder as atividades. A história que você vai conhecer a seguir também tem um personagem principal, um animal. Observe a ilustração, o que você acha que aconteceu com esse personagem. Ouça a história para ver se o que você imagina é o que acontece na história. O Macaco e a Banana Um macaco estava comendo uma banana, que escapou da sua mão e caiu no oco de uma árvore. Irritado, o macaco desceu a árvore e disse a um pedaço de pau. Ó seu pedaço de pau, me ajuda a apanhar a minha banana. O macaco foi até o lenhador e lhe disse, ó seu lenhador, venha mandar o pedaço de pau ajudar a apanhar minha banana que caiu no oco da árvore. O lenhador não obedeceu. O lenhador não ligou para ele. Exasperado, ou seja, furioso, o macaco procurou o delegado e lhe disse, ó seu delegado, venha mandar o lenhador e comigo até a floresta para mandar o pedaço de pau ajudar a apanhar a minha banana que caiu no oco da árvore. O macaco foi até o rei pedir para que ele mandasse, o delegado mandar o lenhador até a floresta para mandar o pedaço de pau ajudar a apanhar a banana que tinha caído no oco da árvore. O rei não lhe deu atenção, o macaco foi atrás da rainha, a rainha não lhe deu ouvidos. O macaco foi até o rato pedir que ele roesse a roupa da rainha, o rato se recusou a atender. O macaco foi até o cachorro pedir que ele mordesse o gato, o cachorro não quis. O macaco foi até a onça pedir a ela que ela comesse o cachorro. A onça não respondeu. O macaco foi até o caçador pedir a ele que matasse a onça. O caçador se negou a obedecer. O macaco foi até a morte. A morte sentiu pena do macaco e ameaçou o caçador, que procurou a onça, que perseguiu o cachorro, que seguiu o gato, que atormentou o rato, que roeu a roupa da rainha, que mandou no rei, que ordenou o delegado, que chamou o lenhador, que mandou o pedaço de pau ajudar o macaco que tirou a banana do oco da árvore. E finalmente ele comeu. Esse é um texto de Heloisa Pietro, certo? De lá vem a história. E a gente vê que é uma história bem interessante, né? Porque o macaco fez várias coisas até conseguir comer aquela banana que caiu no oco, ou seja, naquele buraco da árvore, né? Ele pede ajuda ao peraço de pau, mas ninguém lhe dá atenção. Ele vai ao lenhador, que também não lhe dá atenção. Ele vai atrás de várias ajudas até conseguir o que realmente ele queria. Que a última ajuda que ele saiu à procura foi da morte. E como todos têm medo da morte, todos têm receio da morte, então todos aqueles foram fazendo o que realmente o macaco queria, né? De um para o outro saiu passando. De um para o outro saiu passando até que chegasse. Então, a gente vê que o macaco, ele age com uma maneira semelhante à de nós, seres humanos. Ele pode notar pela fala, né? Assim, porque ele vai à procura de ajuda de diversos outros seres, né? E a gente, ser humano, tem esse hábito de procurar vários seres ou várias coisas até a gente conseguir o que a gente quer, né? Ele vai pedindo de um por um até ele chegar na última coisa que ele viu que ninguém deu atenção a ele. Aí foi como ele chegou na última coisa que foi a morte. E a morte saiu voltando, com pena do macaco, né? Saiu voltando de um a um, até que eles consigam realmente fazer o que o macaco queria, que era ajudar a tirar aquela banana do oco da árvore pra que ele pudesse comer, né? A gente vê que ela vai se repetindo a mesma história, no mesmo contar, porque era tudo que o macaco queria, ele saia de um pra outro pedindo, né? A gente vê que ele vai de um pra outro pedindo aquilo, mas sempre com aquela mesma repetição. Apesar de ninguém querer obedecê-lo, né? É o que acontece, ninguém dá ouvidos, né? Inclusive, quando ele pede até o rei, que o rei não dá ouvidos a ele, aí ele vai pedir à rainha, pensando que vai dar ouvidos a ele, só que a rainha também não dá ouvidos. Ele recorreu a várias pessoas, mas ninguém, ninguém, ninguém mesmo, atendeu o macaco. Ninguém quis dar atenção ao macaco naquele momento. Até que ele chega no pior, como a tia disse, a última pessoa que ele recorre é a morte, e que a história começa a ser mudada a partir daí, né? Certo? Então, o macaco derrubar a banana no oco da árvore, né? Como a gente vê, e vai acontecendo várias coisas. Vimos que nessa história o personagem principal é quem? Criança, de quem está se falando? E isso é sobre o macaco. E o que é que acontece com o macaco? Ele derruba a banana no oco da árvore, isso mesmo, criança. E ele procura várias pessoas, ele procura delegado, rainha, rei, rato, onça, cachorro, né? Lenhador, delegado, caçador, quando ninguém lhe dá atenção, aí ele vai a última pessoa que é a morte. Até conseguir a ajuda, porque como nós temos medos da morte, né? O que é que acontece? Ela assombra a última pessoa que ele pediu, e todos vão passando de um por um, até chegar no pedaço do topo da árvore, hein? Como ele se diz, é a história. Essa historinha que a gente leu do macaco, ela é bem interessante, porque ela utiliza o R de vários modos. Na aulinha passada, a gente estudou sobre dois sons do R, não foi que a gente disse que ela era um pouquinho complicado? Porque ele apresentava sons diferentes, a gente deveria ver quando o som forte e o som fraco. Hoje a tia vai ensinar mais uma, que é sempre sendo com som forte, tá? A tia disse que o som forte é quando o R vem no início, né? Aí fica RÁ, RÉ, RÍ, RÓ, OU. E quando ele é a gente fala RÁ, RÉ, RÉ, RÍ, RÓ, RÚ, é porque é o som fraco. Só que a palavra, quando vem com som forte no meio, com esse somzinho de RÁ, RÉ, 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 RÓ, RÚ, é porque o R é duplo. Por isso que a gente diz que eu tenho que dar essa diferença. Como assim, tia? Vamos lá. Observe essa palavra que a tia fez aí. Carro, tá vendo? RÓ. Se a gente botar somente mais um R no juntinho do que está, ele vai ficar Carro. Tá vendo? Apenas com mais um R, ele já mudou a palavra, ele passa a ser o nome de Carro. Então, quando você escutar esse somzinho no meio, no final da palavra, RÁ, RÉ, RÓ, RÚ, RÃ, é porque o R é duplo. No início da palavra, é só o R e o A, certo? Porque é o somzinho forte. Mas quando você escutar no meio da palavrinha, esse somzinho forte, como a gente diz, é porque o R é duplo, certo? Então, o R, ele é dobrado sempre entre vogais. E ele vai ter sempre esse somzinho forte, como a tia falou. RÁ, RÉ, RÉ, RÓ, RÚ, RÃO. Certo? Então, observe que eu digo, Rainha, Rei, RATO, está tudo com um somzinho forte. Mas ele só pode ser com um R, porque ele está no início da palavra. Agora, quando a tia diz, Carro, Macarrão, Macarronada. Tá vendo? Tá saindo som forte, mas eu sei que o R é duplo, tá? Então, não se esqueça disso. Quando vocês viram som forte no meio da palavra, desse jeitinho, é porque o R é duplo. E outra coisa que a tia quer mostrar a vocês, é na hora de separar sílabas. Quando a gente vai separar as sílabas com a palavra que eu posso R duplo, um R vai para um lado e o outro R vai para o outro. Como assim? A tia disse o nome Corrida. Aí fica, ó, Corrida. Observe que um R foi para um lado e o outro veio para o outro. Na hora dessa separação silábica, um R vai para um lado e o outro R vai para o outro. E não se esqueça, tá, crianças, que é como a tia disse. Quando você escutar esse sonzinho no meio, no final da palavra R, 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 U. E o R, que agora entra o R, que possui o som forte, é porque é R duplo. Certo? E não existe palavras com R duplo no início. Por isso que a gente só diz R, 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 U no início. Combinado? Viu mais uma regrinha do sonzinho do R? Quero ver você mandar bem na tarefinha na salinha de aula virtual que iremos fazer. E nas tarefinhas que vai para casa, tá, meus amores? Beijo! Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri